Agora a gente vai saber dos bastidores dos famosos, é o quadro Antenado com Júnior Calheiros, que já está no ar. Olá pessoal, bom dia pra você que está em casa assistindo ao Tudo de Bom. Sextou e é dia de antenado pra você ficar bem informado aí com os bastidores da TV e dos famosos. E a gente já começa falando sobre a próxima novela infantil daqui do SBT, Carinho de Anjo. As novelas infantis do SBT fazem cada vez mais sucesso na TV aberta. E uma prova disso é que os atores globais estão de olho e já se ofereceram para participar das novas produções da casa. A próxima novela que vai ao ar é o remake da trama infantil Carinho de Anjo. E os atores como Milena Toscano, Priscila Marinho, Angela Dippo e Kaique Brito foram vistos nos testes de formação de elenco. Carinho de Anjo deve estrear no SBT no segundo semestre deste ano. Pois é, agora vamos ver o giro dos famosos. A cantora Lady Gaga conseguiu mais uma vez chamar a atenção das autoridades dos Estados Unidos para um grave problema social. O abuso sexual de jovens nas universidades americanas, que em 95% dos casos são negligenciados pelas instituições. Na cerimônia de entrega do Oscar 2015, que aconteceu na semana passada em Los Angeles, a cantora performou a música Till It Happened To You, acompanhada de várias vítimas de abusos sexuais. A apresentação foi um sucesso, e fez a música ficar entre as dez mais vendidas do iTunes americano. As produções daqui do SBT têm dado bons resultados de audiência. Na última quarta-feira, foram divulgados os índices do Painel Nacional de Televisão, que apontou a emissora de Silvio Santos como a segunda mais assistida do mês de fevereiro. Em primeiro, vem a Globo, com 13 pontos e meio de audiência, e em terceiro lugar, a Record, com 4,9 de audiência. Por hoje é só, mas a gente se encontra na semana que vem, na sexta-feira, hein? Para mais informações, você pode acessar lá o nosso site e acompanhar os bastidores da TV e dos famosos. O endereço é o tudodibomal.com.br. Até semana que vem. Márcio!